Hoje eu vou mostrar para vocês como inserir áudio em um formulário Google. Você sabia que isso é possível? Você já teve essa necessidade? Pensou alguma vez? Poxa, seria muito legal se eu pudesse inserir um áudio nesse formulário. Agora você vai aprender como fazer isso. Se você já segue o canal, você já viu outros vídeos que eu gravei sobre formulários Google. Então você já viu que você pode inserir imagem, vídeo, perguntas em diversos formatos. E agora mais esse item que é o áudio. Se você não acompanha o canal, dá uma olhadinha porque tem uma playlist com todos os vídeos que eu já gravei sobre formulários Google. Mas eu também vou deixar o endereço dessa playlist no box de informações para que você tenha acesso de forma mais fácil. Tudo bem? Então vamos lá. Para inserir um áudio em um formulário Google, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar essa extensão ao nosso navegador Google Chrome. Então a extensão é a Talk and Comment. Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar facilmente. Mas eu vou deixar no box de informações e endereço para que fique mais fácil. Tudo bem? Entrei na página da extensão. São essas as informações que eu tenho sobre essa extensão. Tem algumas informações aqui, o vídeo, algumas imagens. E para adicionar essa extensão ao nosso navegador, a gente vai aqui no canto direito, do lado direito, e clica no botão Usar no Chrome. Cliquei, ele vai fazer uma verificação. E aqui ele fala que ele pode ler e modificar todos os seus dados nos websites que você visitar e modificar os dados que você copia e cola. Caso você não queira utilizar, você clica no Cancelar e essa extensão não vai ser adicionada ao seu navegador. Isso acontece com qualquer extensão, tá? E como a gente vai utilizar, nós vamos clicar em Adicionar Extensão. Tudo bem? Ele faz uma verificação, faz a instalação da extensão no navegador e abre aquela página para que a gente possa saber que a extensão foi instalada. Quando eu volto para essa página aqui, que foi onde eu entrei para adicionar a extensão no meu navegador, aqui aparece a opção Remover do Google Chrome, tá? Então, se você quiser remover, você pode clicar nesse botão. Ah, utilizei a extensão, não gostei, ou não sei se eu vou utilizar mais, enfim. Você pode remover do seu navegador. A qualquer momento isso acontece com qualquer extensão que você adiciona ao seu navegador. Aqui no canto direito superior, ó, a gente tem o símbolo dela, tá? E aparece ali o nome. Então, sempre que eu precisar utilizar essa extensão, é nesse ícone que eu vou clicar. Tudo bem? Agora eu vou entrar no meu formulário Google. Vou abrir um formulário novo. Um formulário em branco. Tá? Vou colocar o título no meu formulário de teste de áudio. Tudo bem? E aqui pergunta. Eu pensei, quando eu vi essa extensão, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a utilização na disciplina de inglês, né? Ou de qualquer outra língua, né? Espanhol, alemão, enfim, né? Eu pensei em utilizar essa extensão em alguma aula relacionada a línguas. Então, por exemplo, o professor poderia gravar uma frase em inglês para que o aluno escrevesse a tradução. Foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça. Mas a gente pode fazer isso em várias outras disciplinas. Pode ser utilizada na disciplina de língua portuguesa, com crianças que estão iniciando a alfabetização. Então, o professor fala a palavra. A criança ouve esse áudio, né? Que o professor gravou com a palavra. E ela precisa escrever a palavra. Então, aí a criança precisa pensar se é uma palavra com C cedilha, CM de macaco, N de navio, enfim. Na disciplina de matemática, provavelmente a gente consiga utilizar. Então, é uma extensão que dá para você utilizar em várias situações e várias disciplinas. Tudo bem? Reparem que aqui no canto direito, ó, aparece o símbolo da extensão, tá? Ela fica ali, tá? Então, ela fica aqui no canto direito, ó. Quando eu coloco o cursor em cima, ela se destaca um pouco mais. Vou clicar nela para gravar o áudio, tá? Olá, esse é um teste para inserir áudio em um formulário Google. Se você gostou, clique no joinha do vídeo e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada. Então, viram, ó, cliquei. Ali ela está processando, tá? E aí, gera um link aqui da nossa gravação. Eu vou dar um Ctrl C nesse link, tá? Eu vou continuar o processo e depois eu volto ali com mais calma para vocês verem. E eu vou colocar esse link aqui na pergunta, certo? Quando eu for lá no visualizar, esse aqui é o modo de visualização do formulário. Então, vejam que lá na pergunta, onde eu coloquei o link, eu tenho aqui o símbolo de play, tá? Então, o aluno ou a pessoa, enfim, vai saber que ela precisa clicar ali para ouvir esse áudio. Aqui embaixo fala que é uma anotação de voz. E aqui eu teria as alternativas da minha pergunta, tá? Então, eu posso colocar lá, é... Uma frase... Eu estou muito com esse exemplo do inglês na cabeça, tá? Eu posso colocar ali uma frase e pedir para o aluno encontrar a palavra que completa essa frase. Por exemplo, que aí pode ser português, inglês, enfim, qualquer linguagem. Coloco aqui as opções. Então, quando eu clico aqui, esse áudio, ele é executado, tá? Então, a pessoa vai ouvir. Eu vou pausar ali. Então, a pessoa clica, ela vai ouvir esse áudio e depois ela escolhe qual a alternativa correta. Vejam que eu posso pausar. Não preciso ouvir o áudio inteiro se eu não achar que é necessário. Tudo bem? Vou voltar ali para o meu modo de edição, tá? Vou fazer novamente para que vocês entendam qual foi o processo. Tudo bem? Vou apagar ali. Então, o que eu faço? Abri meu formulário. Então, eu venho aqui, já instalei minha extensão. Venho aqui no canto direito, ó. Botão se destacou, eu vou clicar nele. Então, aqui, ó. Eu tenho o meu X, que aí eu excluo, tá? Comecei a falar, ah, não era nada disso. Eu paro ali. Além de interromper a gravação, ele exclui esse áudio, tá? E aí, ele começa a gravar, eu vou falando. Falei o que eu queria nessa frase? Beleza. Venho aqui no verde, ó. Clico. Ele conclui, ele faz o processamento ali do áudio, que foi bem rapidinho, porque meu áudio foi curto. E ele dá esse endereço aqui. Então, eu copio esse endereço e coloco onde eu quero. Pode ser numa pergunta, pode ser numa sessão, enfim. Eu vou estruturar o meu formulário da forma que eu achar que ficou melhor, tá? Vou colocar aqui, ó. Certo, errado, talvez, tá? As alternativas aqui pro meu áudio aleatório. E quero visualizar como ficou esse áudio. Visualizar como ficou o áudio foi ótimo, né? Mas é exatamente isso mesmo. Vou ali no botão visualizar. Ele vai gerar o modo visualização desse formulário pra mim, tá? Clico aqui, ó. O áudio foi executado. Clico na alternativa. Clico no enviar. E envio as respostas desse formulário pra pessoa que criou, tá? Então, vocês viram que é muito simples inserir áudio. Eu achei um recurso muito interessante pra ser utilizado em formulário. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas esse recurso. Não só as pessoas que vão responder esses formulários, mas também os professores, ou você que trabalha com algum tipo de pesquisa e utiliza formulário. Vai ter ideias novas a partir desse recurso. Então, eu achei ele bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja muito útil pra vocês. Se gostou do vídeo, clica no gostei. O box de... O campo de comentários, ele fica disponível, tá? Pra sugestões, pra reclamações, pra dúvidas. Eu faço o possível pra responder o quanto antes. Aproveito e compartilho esse vídeo pra que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Muito obrigada. 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 Obrigada.